Todas essas necessidades são supridas com uma coisa só, isto é, nós sermos preenchidos, nós entrarmos em contato e nós estarmos buscando como prioridade o amor de Deus. Ou, em outras palavras, o nosso eu maior, o nosso eu profundo. Então, há seres que não acreditam que o eu profundo deles que o Deus interno está assim tão disponível. Eles não acreditam nisso. Eles sabem que tem um Deus interno, mas eles não acreditam que este Deus interno os contate, os supra e os preencha. Então, se a gente parte desta dúvida, ou se a gente parte já desta negação, é claro que isto vai determinar que a gente não perceba aquilo que esteve sempre presente, que nos trouxe até aqui, que nos revelou a vida. Então, se nós estamos vivos, nós temos isto lá dentro. Mas há pessoas que não creem que isto possa estar com eles mais próximo e resolvendo tudo. Mesmo esses já sabem, já compreenderam que todas estas necessidades que a gente pensa que tem realmente são ilusórias, que isto não existe realmente. Que o que existe, na realidade, é esta necessidade de você entrar em contato com este amor divino, de você entrar em contato com esta coisa interior, com este amor de Deus, termo que todos compreendem. a gente não conhece o amor divino, que o que é a vida. a gente não pode ter o amor divino,